Oi pessoal, olha aqui, a gente vê aqui na loja meus gêmeos, olha, o tênis igual, a roupinha igual, olha aqui Rodrigo, filho, meus gêmeos, né? É? Mostra pro pessoal que você machucou sua testa, aonde você machucou? Aonde você machucou? Aonde foi? Espera a mamãe, filho, olha o carro, pega na mão da mamãe, e a mamãe também tá igual eles, tênis da mamãe, tênis do tio, tênis do Jojo, né Rodrigo, filho? É, pode tirar a máscara já, minha filha, a gente já saiu, deixa eu ver se você tá linda, olha aqui, olha aqui Rodrigo, filha, vamos tirar sua máscara, vamos fechar aqui pra guardar, pra lavar. Então tá, dá um abraço em vocês dois, pra ver se você tá linda. Então tá, tchau. 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 Tchau.